O Louvozão Esporsegma 2018 acontecerá na próxima sexta-feira, dia 16, na Praça do Anjo, no bairro do Anjo da Guarda. Estamos aqui com o Tenente-Coronel Nogueira. Ele vai falar da logística dos trabalhos que serão realizados durante o Louvozão 2018 Esporsegma. Tenente-Coronel. A Esporsegma é uma parceria da Secretaria de Segurança com o Instituto Avante, onde tem a coordenação da Josimo Borgéia. E dentro da programação da exposição nós temos o Louvozão, que ocorre após a exposição. Então, o bairro do Anjo da Guarda foi contemplado nesse início de ano com a exposição e agora vai ser contemplado com o Louvozão. O Louvozão é uma estratégia de política pública, de segurança pública preventiva, onde nós, este ano, o tema vai ser o mesmo tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica através da CNBB, que é Fraternidade e Superação da Violência. E aí nós teremos o apoio das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, onde todos unidos, cristãos, faremos um grande louvor ao nosso Deus, pedindo para abençoar aquela comunidade, abençoar a nossa segurança pública, porque a palavra de Deus diz em Salmo 127, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, neste dia, nós estaremos aproveitando a presença do Senhor, em que todos estamos reunidos, em uma só fé, para pedir que Deus abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso Estado, abençoe a nossa segurança pública. E estamos tudo pronto, né? Nós vamos ter uma estrutura de palco muito grande, iluminação, som, marinhagem, para que a gente possa fazer uma grande festa, uma festa muito bonita para aquela comunidade, que é uma comunidade que merece, uma comunidade que abraça a segurança pública, né? E, principalmente, para o louvor e glória e adoração do nosso Deus. Bom, e a integração do sistema de segurança com as igrejas evangélicas, católicas, e as comunidades, principalmente da área Itaquibacanga, a importância dessa integração para o sucesso do evento? É muito importante, porque as igrejas são os representantes de Deus aqui na Terra, né? E o secretário de segurança, muito sensível a essa palavra, a essa importância que as igrejas têm, ele montou um comitê, onde nos nomeou para ser o representante da secretaria com articulação às igrejas católicas e evangélicas. Isso é muito importante, porque, como já dizemos, se Deus, a palavra de Deus fala, se Deus não guardar a cidade, ele vai vigir a sentinela. Então, é importante que esse público, essa comunidade cristã, seja trazida, aproximada do sistema de segurança. Conversamos, então, com o Tenente Coronel Nogueira, que também faz parte aí da coordenação da Esporsegma, e já fica o convite para as comunidades da área Itaquibacanga e do povo em geral, né? Compare-se ao grande louvorzão Esporsegma 2018, que será realizado na próxima sexta-feira, dia 16, a partir das 16 horas. Com imagens e reportagens, Estende o John para o SJ Notícias MA.